Olá pessoal, começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. E aqui no estúdio comigo, eu, Paula Hotman, estão Vanessa Daraia. Olá pessoal. Marcos Brasil. Olá. Na edição e nas câmeras, Carlos Eduardo Silva. Oi gente. E nas redes sociais, acompanhando o link ao vivo, Marcelo Wenceslau. Fala galera. Pois é, essa semana a gente tem várias coisas para comentar e a primeira delas é uma notícia quentinha, que a NASA vai anunciar uma descoberta fantástica, incrível e sensacional, só que não exatamente. Só que não, né? Que vai abalar o mundo. Só que não. Pois é, né? Hoje apareceu um site aí, pipocou nas redes sociais, um site misterioso, que teoricamente tem o símbolo da NASA e tal, então era para ser da NASA, falando para todo mundo salvar a data do dia 13 de novembro, que é quando a NASA vai revelar uma grande descoberta que vai sacudir a Terra e ela nunca mais vai ser a mesma. Mas a gente deu uma investigada no assunto e parece que é fake, é um hoax, que na verdade é um site com uma pessoa fez, provavelmente mal intencionada. Opa, voltando. Provavelmente uma pessoa mal intencionada ou porque quer chamar a atenção, né? É, porque foi muito esquisito, né? Ter surgido essa história bem no meio do desligamento do governo americano. Tem vários fatores, né? O governo americano agora... O governo americano está paralisado porque os partidos do Congresso não conseguiram entrar em um acordo sobre os orçamentos das agências, então a economia está parada, né? E isso influenciou a NASA, que está 90% parada. No Instagram a gente recebeu, apareceu umas que colocaram uma foto, olha, não estamos trabalhando, Twitter também, o site da NASA está fora do ar. E como que a NASA coloca um site para funcionar durante essa paralisação? Não faz o menor sentido. Se eles não estão trabalhando, não tem por que isso acontecer. Ainda mais no momento que, provavelmente, como aconteceu, todo mundo quis saber que história é essa. Ligando para lá. E ninguém. A gente até ligou para lá. Pois é, eu liguei para uma pesquisadora que eu tinha conversado há muito tempo, que falou, não, eu não posso falar com ninguém, a gente está paralisado, eu não posso falar com você. Mas eu falei, olha, mas está acontecendo isso, isso, isso. Tem alguém que a gente possa falar, algum atendimento de emergência? Ela falou, não, não tem nada funcionando, eu não posso falar com você e nem sei do que você está falando. Assim, realmente super surpresa, não fazia ideia do que que era. Então, isso já era um indício. É um forte indício, né? Porque a NASA inteira deveria estar sabendo se é um anúncio tão importante. Teria alguém de plantão. Sim. E outra, é um site que tem um domínio no Panamá. No Panamá. Que foi feito há dois dias atrás. Tem um template do WordPress. Do WordPress, que a gente, inclusive, achou aqui. Puts. Custa 7 dólares, 8 dólares o template do foguete. O domínio é .com, né? É .com, deveria estar hospedado. Se fosse da NASA, estaria hospedado no domínio do governo americano, né? Seria, sei lá, .gov, .nasa.gov, e não é, então... E no Reddit, o pessoal também estava levantando teorias de que, enfim, levantando os motivos que mostram que, aparentemente, é realmente uma farsa, né? É, tudo isso aqui. Mas ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Na hora, a gente, nossa, que legal. Mas, putz, será que é verdade? E anunciar, provavelmente, todo mundo está esperando anunciar a vida em Marte. Alguma coisa em Marte, ou o fim do mundo. O fim do mundo. O fim do mundo. Mas aí não seria uma coisa tão alegre, né? Um site... É, um site cheio de estrelinhas e foguete, desenho e tal. Eu ia preferir que não anunciassem o fim do mundo. É, eu também. É melhor acabar sem você saber, assim, né? Acabou. É verdade. Podia anunciar depois, né? Piada. Ricardo Silva. Bom, gente, então, olha, uma dica. Lá tem um link para você se cadastrar para receber mais informações. Por favor, não se cadastre, porque provavelmente esse é o objetivo do site. Que as pessoas se cadastrem e eles mandarem spam para as pessoas. Então, por favor, não façam isso. É, mas enfim... Não conta nada a não confirmar, né? Resta curiosidade do que vai acontecer quando esse contador chegar ao fim, né? Exato. Porque pode ser uma coisa meio, Alá, Chiquinho Scarpa, assim, né? Uma coisa meio... É, um marketing viral. Doem órgãos. É, é. Vamos acompanhar, né? Pois é, esse foi o assunto quente do dia aqui na redação. Mas outra coisa que está todo mundo de olho é que chegou a nova info. Ae! A info desse mês, eee! Pois é. Zoom na capa. Linda. A nossa capa é sobre o Netflix. Serviço de streaming super popular. Tem mais de 40 milhões de usuários. Está em 40 países e está revolucionando a forma de assistir e consumir conteúdo. Que antes era de TV, mas agora tem esse debate. O que é conteúdo de TV e o que é conteúdo de internet. Está super legal a matéria. E o bacana é que essa capa foi feita por um publicitário chamado Er Ray. Que é um publicitário super famoso. Talvez muita gente já tenha ouvido falar. E quem não ouviu falar dele, com certeza conhece algumas das campanhas dele. Tipo, os famosos bichinhos da Parmalat. Foi ele quem criou. E ele fez essa capa especialmente para a Info. Está super bacana. Tem outras matérias de destaque também na edição. Sobre como as câmeras te seguem o tempo inteiro. Como você deixa rastros virtuais por onde passa. Nosso editor Rodrigo Brancatelli acompanhou uma pessoa. E viu todas as pegadas digitais que ela deixa. Está bem bacana essa matéria. Câmeras, cartões de crédito. Você não tem ideia da quantidade de informações que ficam por aí. Enquanto você está vivendo a sua vida. Andando de carro, pagando suas contas. Está bem bacana. E tem uma matéria, eu ouvi dizer aí. Uma matéria sobre uma pessoa que ficou um mês sem o Google. É isso? Pois é. Eu passei um mês sem o Google. E enlouqueceu. Quase fiquei louca. Estou contando tudo aqui na matéria. Não vou estragar. Deu uma prévia no site. A gente deu uma prévia do que foi. Mas a ideia era testar coisas novas. A gente acaba ficando meio dependente dos serviços de algumas empresas. A ideia era simplesmente testar coisas novas. No caminho eu descobri várias coisas legais. Quase fiquei maluca. O que você sentiu mais falta? Eu senti muita falta do Gmail. E senti muita falta também do buscador no começo. Foi bem difícil. Porque você está acostumada. É uma das primeiras páginas que eu abro. É através do buscador Google que eu acesso muitas coisas. Então você acaba ficando meio viciada. Ele conhece. Eu costumo fazer buscas no Google logada. Então já tem uma facilidade aí. E foi bom, por um lado, para testar coisas novas e quebrar esse vício. Esse vício. E você estava comentando que você descobriu que o Google tem coisas instaladas ali que você nem sabia. Pois é. Essa foi uma parte interessante. Porque no começo parece fácil. Não vou usar o Chrome, não vou usar o Gmail, não vou acessar o YouTube. Está fácil. Só que não. O buraco é mais embaixo. É. Porque tem vários serviços que você não percebe que você está acessando enquanto você navega. O Analytics e o AdSense, por exemplo. E para bloquear mesmo a gente teve que fazer uma gambiarra tech. Teve que acessar alguns arquivos do computador. Com a ajuda do Luiz Cruz, nosso engenheiro-chefe do Infolab. Eu realmente bloqueei a minha máquina. Não tinha acesso a nada. Então, por exemplo, se eu estava acessando um site que tivesse um vídeo embedado do YouTube, não apareceria esse vídeo. Apareceria uma página que a gente redirecionou. Que no caso era o site da Info. Então, se eu tentasse acessar o Google, apareceria o site da Info. O YouTube, o site da Info. E se eu tentasse qualquer serviço do Google escondido em sites, apareceria o site da Info. É bem interessante. E você não deu nem uma escapadinha assim em casa? No computador de algum amigo? Não, o que eu fiz foi, como a gente está subindo os vídeos no YouTube esse mês, o Kadu me contava como que estava sendo subir e tal. E uma vez ele mostrou um dos vídeos do canal da Info na máquina dele no YouTube. Mas eu não considero isso roubar porque... Você não se sentiu culpada? Um pouquinho. Eu me senti ali, eu acho. Eu me senti um pouco. Mas ele só mostrou para ver que estava funcionando a ferramenta e um dos comentários. Aliás, a gente podia fazer um vídeo só de comentários dos leitores. Nossa, um mais genial do que o outro, né? Exato. Mais criativo. Pois é. Mas enfim, a nova Info já está nas bancas. Corrão. E vocês usam Netflix? Vocês têm Netflix? Sim. Sim. Realmente tem potencial para transformar a maneira como você assiste TV. Eu estou, pessoalmente, cada vez menos assistindo TV a cabo. É engraçado. Enfim. Até porque você pode programar o que você quer ver, né? Na TV não. Você tem que ficar esperando. Por exemplo, eu vou fazer bike, eu vou fazer esteira na minha casa. Eu não vou ligar TV para ficar vendo propaganda. Eu pego. Eu ligo Netflix. Boa. Exato. Não, essa história de assistir propaganda já... Eu não estou mais acostumada com isso, porque mesmo com serviços de operadoras de TV a cabo, você tem a possibilidade de gravar a programação. E aí, quando você assiste, você vai pular a propaganda. Você não vai assistir. Sim, sim. Então, a propaganda eu percebi esses dias e depois dessa matéria aqui, de ficar pensando na história do Netflix, como é irritante assistir comercial, como ninguém mais consegue assistir TV comercial. E é isso, você poder ir, terminou um episódio de alguma coisa, já emenda em outro e... E poder voltar, você quer rever alguma coisa, você volta, você tem controle do negócio. É outra experiência. Uma coisa bacana que fala na matéria também é como o Netflix usa essas informações para criar séries, né? Tipo, todas essas séries que ganharam o M e que estão sendo produzidas foram criadas com base na experiência dos usuários. Ou seja, parece que você está sendo ouvido para receber conteúdo. Sim, sim. É, eles estão bem atentos para tudo que acontece. Pois é. E do... Dessa questão de consumo de conteúdo, para outro tipo de consumo, outra notícia que foi destaque essa semana, foi o fechamento do Silk Road, o maior site de venda de drogas do mundo. Sim. Certo? Sim. Ele foi fechado e acho que a melhor pessoa para falar disso é o Marquinhos, que fez uma matéria há pouco tempo sobre o Silk Road. O que aconteceu? De lá para cá. De lá para cá. Então, quando a gente publicou essa matéria, foi em agosto, uma grande força dela, assim, era justamente a popularização desses sites para fora da Deep Web, assim, né? Porque a Silk Road foi fundada em 2011, e aí por muito tempo, por um ano ali, ela cresceu debaixo do nariz ali das autoridades americanas. E pouca gente sabia, né? Porque ela funciona ali na Deep Web, que é uma série de servidores que você só consegue acessar por meio do navegador Tor. Então, foi algo que foi crescendo, crescendo na sombra e, de repente, explodiu, assim, né? Dados já de 2012 mostravam que o site estava movimentando 22 milhões de dólares por ano e esse número agora com o fechamento, se eu não me engano, é 1.2 bi de dólares de movimentações. Então, assim, explodiu no mainstream, né? Explodiu na mídia, no mundo inteiro, outros sites semelhantes à Silk Road apareceram. Atlantis é um deles, né? Que também fechou as portas. Então, assim, de repente, parece que a situação realmente ficou insustentável e os dois sites fecharam, assim, com uma diferença de semanas. O Atlantis fechou antes do... eles alegaram, os administradores alegaram problemas de segurança e desapareceram, mas o Silk Road foi... amanheceu com aviso de fechamento do FBI. E aí, logo em seguida, vem a notícia de que o Dread Pirate Roberts, né? O Ross Ulbricht, que agora a gente sabe, né? Que é o Ross Ulbricht. Ele foi preso também em São Francisco. Um dia antes, ele foi preso na terça-feira, tá sob custódia do FBI, lá em São Francisco. E aí... e é isso, assim. Todos os bitcoins do site foram confiscados, né? Então, isso causou uma queda no valor do bitcoin, que tinha muito bitcoin circulando dentro do site. E aí, todo mundo ficou desesperado. Os usuários ficaram desesperados, né? Enfim, pra quem... o Silk Road, o maior negócio do site era a venda de drogas ilegais, né? Você comprava de tudo ali. É, eu lembro da matéria que, quando você fez, foi impressionante, porque eram drogas, maconha, cocaína... Sim. Umas horas bizarras também, né? Umas horas bizarras, remédios, né? E também umas coisas... Não, e CD, livro... É, tinha. Chá de ópio... Era a cauda longa do contrabanda, assim, né? Exato. Eles agiam fora da lei ali e meio que com a impressão de que nunca aconteceria nada. E aí fechou. E todo mundo foi pego de surpresa. Foi do nada, assim. Mas aí, o Gabriel Garcia, nosso repórter, ele fez... ele tá acompanhando de perto essa história. Ele fez uma reportagem que a gente publicou ontem no site, muito bacana, contando ali os erros básicos que o The Red Pirate Roberts cometeu, né? Ele, assim, ele usava logins iguais em diversos serviços, assim. Então, no Stack Overflow, que é um site de respostas pra dúvidas de programação, ele usava um login que usou mesmo em um outro lugar relacionado à conta dele na Silk Road. Se logou num café. Num café, exato. Então, assim, ele vacilou. Acho que se eu fosse cliente, eu estaria desesperada, com medo de ser presa, né? Pensa, porque, querendo ou não, você faz um cadastro no site. Sim. Mas, Marquinhos, agora você me ajuda aqui, me corrija se eu estiver errada. A impressão que ficou foi, eles passaram esse tempo todo sob o radar e toda essa história de eles usarem a Deep Web, a Reditor, que vai direcionando pra vários servidores e é meio impossível rastrear, tornava eles meio invencíveis. Agora, ele foi preso porque ele estava em solo americano e ficou provado que ele era, que ele tava gerindo de lá. Sim. É muito difícil pro governo americano fazer algo em outro país. É, porque assim, sim, foi até um... Eles não chegaram nele rastreando a Reditor. Isso é importante ser dito, assim. Eles não foram... Eles encontraram, além... Foi uma investigação muito ampla, assim, né? Então, eles identificaram um servidor, eles fizeram também um trabalho ali de engenharia social pra chegar até ele. Então, assim, o grande delator do Red Pirate Roberts foram as próprias ações dele, assim, né? Fora da Deep Web. Então, realmente, se ele estivesse operando fora, pra polícia federal americana pegá-lo, seria realmente mais difícil, assim. Mas, o que a Van falou, é... A Silk Road tem um fórum no... Uma página no Reddit. E aí, obviamente, ontem esse fórum tava assim... Bombando. É. Tava em... Pegando fogo. E uma das preocupações era... Uma das preocupações era justamente essa, né? E agora? Mas, o que o principal tópico falava assim... Gente, calma. 90... Pra 90... Isso é maluco também, né? Pra 99% dos clientes, isso não vai resultar em nada. Porque todos os dados eram enviados sob criptografia, mesmo pros vendedores. Então, assim, mesmo que esses dados sejam capturados, provavelmente a polícia não vai conseguir acessar esses dados, assim. E os clientes também... O perfil do Silk Road é de compra de pequenas quantidades de drogas, assim, né? Então... Então, é... Acho que o grande lance disso tudo é assim... É o FBI fazendo uma declaração de que, olha... Aqui não. A gente vai... Acho que eles até soltaram um comunicado ontem. A gente vai encontrar vocês e meio que com aviso pra... Mas é... Mas é muito maluca essa história, né? Não sei o que vocês acham, assim, desses mercados ilegais e... Eu acho muito maluco. Acho que entra nisso também uma discussão que é paralela, que é sobre descriminalização de uso de algumas drogas ou não, que acho que já é outra discussão. Então, agora, é... Eu tava lá debatendo, né? Pensando... Se o Ross... Ulbricht... O Ross Ulbricht... É... Vilão, assim... O que que é, né? Qual que é o papel dele? Mas aí surge uma outra informação que... Que eu fiquei bem com o pé atrás em relação a ele mais ainda, que era essa história de que ele... Uma das formas que o FBI pegou ele foi pra ele ter contratado um assassino de aluguel através do Silk Road pra matar uma pessoa que, em tese, estaria ameaçando, chantageando ele. Sim. Que depois se descobriu que era um agente do FBI, que se passou por esse matador de aluguel, mas que teria comprovado o serviço. Então, quer dizer... Não sei. Ele não é... Se isso for verdade, se isso for verdade, ele deixa de ser o mero administrador de um serviço que é ilegal porque, se a sociedade impôs que consumo dessas drogas é legal, enfim... Ele tem um outro crime aí, né? Sim. Sim. É... Ele... A figura do Dread Pirate Roberts é muito... É muito complexa, assim. Mesmo antes da... Antes da prisão, se você... Acompanhando pra fazer essa... Essa reportagem que é publicada na revista, eu... Acompanhei ali o fórum por um tempo e... E ele posta muito, ele postava muito no... Muitas mensagens nesse fórum, assim. E ele era uma figura muito carismática dentro da comunidade, assim, né? Então, ele tinha... Enquanto o Atlantis tinha um perfil mais profissional, ele já era o oposto, assim. Ele era a figura do líder carismático e ele se dizia o líder do navio e, assim, as regras ele que ditava. Ele tinha uma... Ele tem uma associação muito forte, ele tá muito ligado com ideais de... Ideais libertários de que o governo não deve... Governos e instituições não devem mandar na vida das pessoas. Então, a assinatura dele no fórum tinha um link pra alguns textos anarquistas. Então, assim, ele... A figura do Dread Pirate Roberts sempre foi muito admirada dentro da comunidade, assim. Existia essa coisa quase que messiânica dele, assim. Só que aí, agora, surgindo essas novidades, né? Essa história de que ele realmente contratou um assassino de aluguel. A coisa meio que muda de figura, assim, né? O cara, ele é... Do mal. Porque não tem jeito, né? Você entrando num negócio... A sombra da lei, assim, você... Acho que é difícil, né? Você vai encontrar gente chantageando, né? Você vai encontrar gente tentando passar a perna e aí... Ele recorreu a... Métodos extremos. Métodos extremos. E agora? Será que os outros sites... Vai continuar existindo Deep Web, ou...? É... Não, a... A Deep Web dizem que é a... A maior parte da internet, né? Que a gente vê é só a superfície. Se esses outros sites... É, os outros sites... Não surgirem aí dentro dela... Acho que com certeza. Vou conseguir sobreviver, assim. Mas eu acho... Acho que é... Não sei. Na minha opinião, vão surgir outros, com certeza. Talvez, tomando mais cuidado. Mas é muito difícil que não surjam. Não sei. É... Já existem, né? É... Tem... Tem vários que ainda estão operando. E é... E é bem possível que esse... Que essa... Esse volume de compra e venda acabe se diluindo por esses outros sites. Tem o Black Market Reloaded. Ah... Tem um outro chamado Ship Market. Então, assim... Ah... Mas... É um aviso, né? É o que... É o que eu falei do FBI, né? Assim... Eles estão de olho. A gente vai atrás de vocês. Ah... Mas, por outro lado, é isso. É... O Dred Pai Roberts realmente vacilou, né? Então... Isso prova que o FBI não está... Não está paralisado. É... Não está paralisado. Não está paralisado. Não, acho que a paralisação atinge só as agências consideradas não prioritárias, sabe? De meio ambiente, saúde, FBI. Eu acho que... É... Nem pode parar. NASA, né, gente? Pra quê, né? Bobeira. Fechar. Robôzinho em Marte. É, nada a ver. Deixa ele hibernar lá. Poxa. Descansar um pouco. Nossa, o dia que forem anunciar a vida em Marte, ou que existiu a vida em Marte, eu vou querer estar lá, tipo, na primeira cadeira do anúncio da coletiva, tipo, muito momento histórico. Nossa, total. Não, e... Essa história é realmente uma pena, assim, né? Porque tinha alguns... A Curiosity acabou de encontrar lá registro de água no solo, né? Tem a história do que a gente tava até comentando, da possibilidade de explorar o subterrâneo de Marte. Encontrar uma cidade fantasma. Já pensou? Imagina. Uma cidade subterrânea. Falar em coisas misteriosas, cidades fantasmas. Ai, meu Deus. Um outro assunto da semana foi um Lago do Terror, que foi divulgado por uma revista científica. um lago na África, na Tanzânia, foi batizado de Lago Assassino, ou Lago de Natrão. Natrão, é. Porque ele transforma em pedra todos os seres vivos que se aproximam dele. Meu, que medo, né? Quase todos os seres vivos. É, quase todos. Quase todos. E tem uma espécie de peixe que consegue sobreviver lá dentro, a temperaturas de mais de 60 graus Celsius e um pH que varia entre 9 e 10,5. É alcalino isso, né? Se não me engano. Não, é... É quase... Você vê as fotos desse lago, os bichos realmente viram pedra. Tem pássaros que viraram... Pra fora, sei lá. O que que acontece nesse lago, Vã? São uns componentes, né? Imagina o Tietê, que é piorado, né? É a mesma coisa. É natrão, é um dos componentes que é uma mistura de carbonato e bicarbonato de sódio. São elementos químicos que matam, né? Esses animais, pássaros. Calcificam, né? E calcificam eles. Mesmo que tenha alguma proteção, ele não consegue sobreviver, né? Não adianta. Parece que o lago tem uma superfície que é quase como um espelho. Como um espelho que atrai, né? Confunde os bichinhos. É igual o espelho, sei lá, daqui. Os bichinhos acham que continua e o pássaro bate lá. E ele é tão cruel que, pelo que eu li, ele forma, em alguns momentos, ele forma ilhas de sal na superfície dele. Então, são ilhas sólidas, né? E aí, alguns flamingos se arriscam pra fazeninhos ali. Só que é arriscado, né? Tanto que uma das fotos é justamente de um flamingo petrificado. E os flamingos costumam se aproximar desses lagos, dessas regiões que tem muito sal. É o ambiente natural deles. Aqui na América do Sul, eles ficam em regiões, no Chile, em regiões que tem muito sal. Então, até entendo. Se realmente se formam essas ilhas de sal, eles devem associar com... Nossa, eu não sabia disso. Sério? Juro. Que legal. É o que as férias não fazem. Férias também é cultura. Certo. Bom, e não sei se tem alguma pergunta das redes sociais? Algum comentário? É, acho que então com o nosso... Flamingo petrificado. Flamingo petrificado e as lembranças de umas boas férias na América do Sul, a gente encerra mais um podcast da Info e até a semana que vem com mais novidades. Até. Tchau. 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 Tchau.